O nosso mundo, né, ele se encontra num caldeirão do sobrenatural. Você pode perceber isso tanto no meio protestante, quanto no meio espírita, não importa. Nós vivemos um caldeirão do sobrenatural e isso é muito divulgado e infelizmente da forma errada pelos filmes, livros e tudo mais. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia Fácil de Entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! O detalhe é que as pessoas, na sinceridade delas, muitas delas pensam que todo o sobrenatural vem de Deus. Ou que tudo aquilo que é sobrenatural tem o apoio das Escrituras. Porém, à luz da Bíblia, isso está longe de ser verdade. Afinal, nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal e a Bíblia apresenta a existência de somente dois poderes antagônicos. Cristo, Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E este grande conflito é descrito ao longo de toda a história da Bíblia e história humana, mas você pode ler especialmente Apocalipse 12, 7 a 9 e também verso 12, onde mostra esse conflito bem acentuado desde que teve a sua origem nos céus. Então, considerando que há dois poderes antagônicos, apenas, não há como ficarmos neutros em relação ao sobrenatural. Porque, de acordo com a Bíblia, existindo dois poderes antagônicos, obviamente que um exclui o outro em relação à verdade. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, ou Cristo e seus anjos têm razão no conflito cósmico, ou o diabo e seus anjos têm razão. Ok? E aí, o que acontece? Isso significa que se esses dois poderes antagônicos são de origem celestial, são seres espirituais, é óbvio que o sobrenatural não vem necessariamente de um desses seres apenas. Há coisas sobrenaturais que ocorrem tendo origem em Deus e outras tendo origem no diabo. Então, vamos analisar isto para que você e eu não sejamos enganados pensando que tudo aquilo que é sobrenatural, milagroso, extraordinário, vem de Deus. E Jesus nos advertiu sobre isso. E com isso nós já vamos poder avaliar algo sobre o misticismo. Aqui em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, esse é um dos textos mais importantes para você entender que existe sim o sobrenatural, mas que nem sempre, e na verdade em boa parte das vezes na atualidade, o sobrenatural não significa, não é sinônimo de Deus. Ou seja, não é sinônimo, não significa que há presença de Deus naquilo. E Mateus 7, 21 a 23, vamos ler aqui do 21 ao 27, você vai ver isso de forma muito clara. O texto diz assim, Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. A palavra mal aqui no grego, de acordo com algumas outras traduções, iniquidade, estou usando aqui a novamente atualizada, tá? A palavra mal, iniquidade, vem de um termo grego que é anomian. Anomian é o contrário de nomos. O que é nomos, Leandro? Lei. Nomos é um termo grego para lei na Bíblia. Então anomian quer dizer contra a nomos, ou seja, contra a lei. Então esse texto mostra claramente que se uma pessoa não está de acordo com as Escrituras, de acordo com a lei de Deus, por mais que ela fale em nome de Jesus, que ela profetize em nome de Cristo, que ela faça milagres em nome de Cristo, que ela expulse demônios em nome de Cristo, essa pessoa, se não está de acordo com as Escrituras, de acordo com a nomos, de acordo com a lei de Deus, com todas as instruções dele contidas na Bíblia, esta pessoa vai ouvir de Cristo no dia do juízo final? Nunca conheci você. Então o que isso nos mostra? Fazer milagres em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, profetizar, falar, ensinar em nome de Jesus, não é sinônimo de que essa pessoa realmente esteja com Cristo, por mais bem-intencionada que ela seja. E qual é a nossa única segurança? Versos 24 a 27. E aqui você vai poder avaliar tanto o misticismo quanto o espiritismo, a doutrina da reencarnação, tudo você vai, a mediunidade, tudo você vai poder avaliar de acordo com esse verso aqui também, com esses próximos versos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua cuima. Considerando que nem tudo que é sobrenatural tem origem divina, como lemos aqui nos versos 21 a 23, qual é a nossa segurança? Construirmos a nossa fé sobre a rocha. E qual é esta rocha? A palavra de Jesus Cristo. E a palavra de Cristo sempre foi fundamentada nas Escrituras Sagradas. E quem ouve as palavras de Cristo nas Escrituras e não as pratica, esta pessoa está construindo a sua casa sobre a areia. Construindo a sua fé sobre a areia. A sua lógica espiritual sobre a areia. E, consequentemente, o que acontece se você constrói uma casa na areia? Virão chuvas, virão tempestades, o mar pode invadir um pouquinho que seja. E, obviamente, a estrutura construída sobre a areia não vai suportar. Chuvas, mar, tempestades e por aí vai. Agora, quem constrói a sua casa espiritual, a sua lógica espiritual sobre a rocha, que é a palavra de Cristo, revelada também em todas as Escrituras, esta pessoa, sim, vai suportar tudo o que está a por vir. Inclusive, os enganos apresentados de forma sobrenatural. Então, a sua e a minha segurança estão aqui, na Bíblia. Eu até vou depois ler um outro texto sobre isso para te ajudar. Então, veja, o misticismo, a luz desse texto, ele não pode ter algo de verdade nele, por mais que pessoas boas e verdadeiras façam uso do misticismo, a luz da Bíblia, ele não tem como. ser uma crença ou uma filosofia que esteja construída sobre a rocha da palavra de Cristo e da Bíblia Sagrada. O misticismo, obviamente, é uma palavra que engloba uma variedade de ideias, mas, em essência, sugere a união do divino, a união do indivíduo com o divino, e isso pode ocorrer por meio de uma experiência espiritual ou transe. Então, nem tudo aquilo que é místico ou espiritual ou é acompanhado de um transe ou de algo sobrenatural vem de Deus. Porque Cristo fala aqui que muitos vão fazer coisas sobrenaturais até em nome dEle e Ele vai dizer, ó, nunca conheci você. Por quê? Porque aquilo que elas fizeram não teve origem em Deus. Teve origem no outro poder antagônico a Deus. E aí a nossa segurança, diz aqui, Versos 24 a 27 de Mateus 7 é construirmos a nossa lógica espiritual, a nossa fé sobre a rocha da palavra de Cristo, sobre a rocha das Escrituras. E por que o misticismo não se enquadra nesse texto aqui? Porque a tendência das experiências místicas é substituir a Bíblia por uma experiência subjetiva. Sobrenatural, mas é subjetiva. E sempre que você substitui a autoridade das Escrituras por experiências subjetivas, fica muito fácil de Satanás enganar a você. E a mim também, se eu fizer isso. Então, uma religião ou uma experiência ou uma ideologia subjetiva, ela não protege você contra os enganos do diabo. É isso que Cristo ensina em Mateus 7, 21 a 27. Tudo bem? E olha como é importante estarmos fundamentados na Bíblia, nas doutrinas bíblicas. Porque você ouve muito por aí, não é? Não, o que importa é Cristo e não as doutrinas. Ah, eu sigo a hermenêutica, ou seja, a interpretação de Cristo e não o que os autores do Antigo Testamento disseram. A pessoa que fala isso, ela está muito sujeita a ser enganada pelo demônio. Olha o que diz, por exemplo, Ellen White no livro O Grande Conflito, páginas 434 e 435. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Não acredita no que você quiser, o que importa é você buscar a Deus. Isso é um engano do demônio, diz Ellen White. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Veja como Satanás é astuto. Em nome do amor, que na verdade é um falso amor, ele ensina, não importa o que as pessoas acreditam, o que importa é que todos os caminhos conduzem a Deus. Que engano sutil, meu amigo e minha amiga internauta. Que engano perigoso. Se eu disser pra você que todos os caminhos conduzem a Europa, aos Estados Unidos, seja onde for, eu estou mentindo pra você. Há caminhos que levam a tais países e há caminhos que não levam. E em relação à religião é a mesma coisa. Os filhos de Deus se encontram em todas as confissões religiosas. E há filhos de Deus, até mesmo ateus e agnósticos. Só que eles não sabem ainda. Ou não acreditam nisso. Agora, isso não significa que todos os caminhos conduzam a Deus. Porque Cristo é muito claro em Mateus 7, 13 e 14 que só existem dois caminhos. A porta estreita que conduz a salvação e a porta larga que leva a perdição. E em Jeremias 21, 8, também existe essa verdade. Se todos os caminhos conduzissem a Deus, esse texto aqui não teria sentido. A este povo você dirá o seguinte, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Dois caminhos. Porta estreita e porta larga. Então tenha muito cuidado com essa ideia. Em nome do amor, as pessoas podem crer no que quiserem. Óbvio, existe a liberdade religiosa. Isso é uma coisa sagrada. Defendida tanto da Bíblia, quanto pelo protestantismo, quanto pela própria Constituição brasileira. Agora, o fato de a liberdade ser algo sagrado não significa que esta liberdade torna qualquer doutrina, ideologia ou qualquer experiência mística verdadeira. As coisas são diferentes. Tá bom? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a Palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E, amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de Interpretação Bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. É muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica que eu quero passar para você. Então, clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre Hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva. Vou estar lhe esperando. E depois,